Bom, a palestra hoje aqui é publicação de conteúdos da era social do Santos Paulo Bom, queria que todo mundo aqui conhece Vila de Programador, certo? Alguém não conhece? Beleza, antes de tudo o que é Meu nome é Adrianoel, certo? Pessoal conseguiu me perguntar, eu sou de Maringá, do Paraná Na verdade eu nasci aqui na cidade de Linde e Churrosa, mas fui pra lá venha ver que ando Então o site é www.ovidateprogramador.com.br, eu coloquei o e-mail ali, eu acho que não sei ter colocado Se vai começar a chover um monte de spam, mas pode mandar Bom, estão prontos pra começar? Posso mandar bala? Beleza Seguinte, como aqui é uma zoeira, como as vezes eu falo enrolado, se eu entender alguma coisa, começa a gritar e levantar o braço Que eu falo um pouco mais devagar, que eu sei da camiseta Beleza? E a gente vai fazer um negócio legal agora Quem sou eu? André Noel? Ah, podem tirar sábado de sobrenome, mas duvido que eu esqueci de fazer uma piada nova E eu escuto sempre as vezes assim quando era criança A diferença é que agora tenho filho, então as piadas só mudaram assim de sentido, né? Sou programador, não sou desenhista, sou formado em ciência da computação pela UEM, da Universidade Estadual de Maringá Eu sou usuário e desenvolvedor, usuário e desenvolvedor Linux desde 2002 Não sou desenvolvedor do Linux, eu desenvolvo Linux Sou um member, sou membro oficial da comunidade.com Eu tenho um e-mail bonitinho arroba.com E eu sou membro da conselha da comunidade.br Inclusive amanhã vai ter uma conselha sobre o Google ali, comigo, que ele deu Ele cara bonitinho todo mundo Se vocês quiserem participar, vai ser exatamente as que eu não lembro o horário Que a cara lembra, né? Não, tudo bem Vai ser amanhã, certo? Quem quiser mexer com o Google, descobrir o que que é e tal Ou por que que tem esse nome bonito E eu sou autor do site Vida de Programador E é o que vai ser mais interessante agora nessa palestra Eu desenvolvo as tirinhas do site, eu desenho Eu uso ferramentas livres pra isso e falar um pouquinho do site, um pouquinho das ferramentas, um pouquinho de tudo E no final tem vidas pernosas Bom, eu coloquei no começo que a publicação de conteúdo na era social O que que vem a ser a era social? Eu não fui atrás de nenhuma definição formal disso, mas vocês sabem que hoje a gente só ouve falar em rede social Ah, me seguem no Twitter Ah, manda os Instagram, Facebook, procuram fãs e tal Tudo hoje vem em torno de direitos das redes sociais As empresas principalmente estão caindo e matando na rede social Mesmo muitas vezes não sabendo usar, estão tentando, certo? E o que eu quero aqui é falar assim Como que você pode aproveitar as redes sociais Ah, sou especialista? Não Eu só tenho sorte que o pessoal gostou do que eu falo e me segue Mas tem uma direção da igreja de como trabalhar aproveitando as redes sociais Legal? Então o que que seria uma era social? Era social é uma definição feita por mim É a era onde a informação é transmitida numa velocidade que seus pais não conseguem acompanhar Certo? O que que é isso? Hoje é tudo muito rápido É tudo muito lajado Tipo, se tudo deu certo, tem gente assistindo essa palestra, sei lá onde, pelas 20 canas Certo? O pessoal das 20 canas levanta a mão aí Valeu Então, tudo é muito rápido As pessoas sabem o que está acontecendo na cultura, sem estar aqui As pessoas sabem o que está acontecendo na cultura, sem estar lá Porque tudo é muito rápido Você não precisa esperar para saber do normal o que está acontecendo E a velocidade da rede social chama muito a atenção Por isso que as vezes você vê dois correndo aqui de um lado para o outro Porque uma empresa tal falou que quem chegar primeiro no instante vai ganhar sei lá o que Um beijo Certo? É Então... as pessoas estão muito ligadas na rede social E todo mundo quer explorar isso É uma coisa muito rápida E os seus pais não estão acostumados com essa tecnologia Lógico que eu estou generalizando, pode ser mais ou menos então... Mas qualquer ideia A gente tem que se adequar a isso Certo? Depois eu vou falar, mas só adiantando A maioria das pessoas acompanha as redes sociais do trabalho E são coisas rápidas, são coisas dinâmicas Então a pessoa está trabalhando e mantendo o trabalho ao mesmo tempo Então a pessoa trabalha, mas trabalha e tal Muitas vezes a pessoa está lá com a tela aberta e trabalhando E tem um clientezinho lá, uma rede social aberta E está sempre, sempre falando de olho lá Só fecha na ordem que aparece, certo? Não, são meios alternativos de mídia Você já deve talvez falar que os meios oficiais de mídia Tentam barrar as redes sociais ou tentam se aproveitar delas Porque os meios oficiais de mídia perderam muito por isso Perderam aquela exclusividade E isso é legal Isso é uma coisa que todo mundo pode aproveitar, certo? Então você consegue atingir um público muito grande Um público específico E o resto do mundo não te conhece Mas a sua rede se te conhece Por exemplo, o Vila de Programador Ele roda por todo o Brasil Tem pessoas fora do Brasil que acessam Mas a maioria do mundo não conhece, não sabe o que é Porque é um mar específico, é um negócio específico E você consegue aproveitar muito essa área E é uma era onde você é viva Até de quem você não é viva Como assim? Após que vocês têm um monte de gente adicionada Que vocês adicionaram Mas que vocês não conhecem E muitas vezes vocês não gostam Porque a pessoa só enche o saco Certo? Vocês seguem aqui no caso do Programador Real E o tempo todo Vem a tirinha, vem a tirinha Às vezes você segue alguém que você não conhece A pessoa que a gente sabe quando você segue E é uma coisa que você não pode aproveitar É uma coisa que você precisa aprender a conseguir com isso Certo? Góia Bom Mas se eu quero publicar um conteúdo Nessas redes sociais Aproveitar essa era social O que eu faço? Uma dica básica Que eu peço para vocês que não esqueçam Não use pesos longos Cada vez mais as pessoas lêem menos Por isso não adianta entender muito o que você vai dizer As pessoas só lerão o início do atraso Que o vento estiver destacado E imagens E as pessoas gostam de imagens Geralmente as pessoas... Tá Não usem pesos longos Esses longos são chatos Chatos, tá? Infelizmente As pessoas estão lendo menos Talvez aprendendo menos Se concentrando menos E elas querem ver coisas rápidas Certo? Não é nenhuma estadística oficial Mas Você pode ver que antigamente As pessoas abrem um site de notícias E lêem um site de notícias Hoje em dia as pessoas abrem vários sites Lêem as manchetes Lêem o começo da matéria E muitas vezes não chegam até o final Por quê? Hoje em dia tudo muito rápido Você vê Você vê que chama atenção E se você pula pra frente Ou então você vê partes destacadas no mesmo Ali não está tão destacadas Mas já chama atenção Você vai precisando muito rápido E dar um crime mágico Ah Texto longo é chato Certo? Ah Texto longo Não precisa fazer sucesso É lógico que Tudo tem esse Seu balanceamento Se você vai fazer um Um tutorial Você não vai ter como Resumir um tutorial Se você vai fazer uma matéria Interessante Você não vai conseguir Resumir o negócio Mas você tem que chamar atenção Em trechos curtos Em botar a imagem Que definir o que é o artigo Você tem que Prender a atenção da pessoa Você não vai conseguir Fazer a pessoa ler O texto Que é um bloco Que não tem parágrafos Que não tem Nuita coisa É chato Certo? E Inclusive Vocês podem ter suprimento Com o e-mail Inclusive se você tiver um e-mail Tudo num bloco só Você se esforça da lenda ao final Porque se não Você não tem um e-mail Um exemplo bacana Como descobrir senhas Com o e-mail Por favor Se você estiver conectado Agora faz uma busca Como descobrir senhas Com o e-mail Tem um artigo meu Que não foi de propósito Mas é interessante Que ele sai na primeira página Do Google Do meu outro site Danoel Ali está aí O primeiro Porque eu estava logado Aí o Google Acho que é bonitinho Na foto Mas está na primeira página Quando você busca Como descobrir senhas Com o e-mail Você já recebeu spam Falando sobre isso Certo? Eu recebi um spam Que eu achei interessante E isso foi em 2007 E até hoje Está na primeira página Lá do Google Eu recebi um spam Que eu achei interessante Que não era tão boquinha Tipo A clique aqui Que vai descobrir assim Era um trabalho Para mandar um e-mail Para dar um lugar Um código E tal Aquelas coisas assim E eu publiquei no meu site Estou falando Olha que corrente Esse negócio Olha Que negócio elaborado E tal E comitando Esse negócio Até hoje Estou recebendo e-mail De gente Que entra Essa DCN No MCN Como que eu faço Para descobrir A DCN Tem gente Me oferecendo Dinheiro Para descobrir A DCN Para eles Por que? Não leram o texto Não leram o texto completo Olha A cara do texto Logo de cara O que eu coloquei no texto Uma foto No ponto de treco Por que? Tipo assim Foi uma indiresta Tipo Olha que as pessoas Estão caindo no golpe Mas é uma coisa Muito besta Aí tem um trecho De código Que as pessoas Tinha que mandar Com determinado e-mail Para descobrir a senha E aí Não sei Então eu publiquei isso aí Descubri que as pessoas Estavam mandando e-mail Mudei o e-mail Coloquei o e-mail meu Lá E o e-mail Pontei lá Só de curiosidade Eu tenho Eu acho que Foi no índice do passado A gente tem mais de 30 mil Mensagens paradas lá De gente que Descubriu o e-mail Da MSN Só que o detalhe Naquele código Você tem que mandar O seu e-mail Que a senha Não funciona As pessoas falam aí No final Existe um novo Um monte de artigo E as pessoas Dessam assim E até hoje Tem gente comestível Por isso Tá Então assim É interessante Terem a ideia As pessoas não leem Textos nomes Estaminem O que as pessoas gostam? As pessoas gostam de uma coisa Claro e direta Um exemplo Twitter Certo? As pessoas gostam do Twitter Por quê? Claro e direto 140 caracteres Na minha opinião É um 655 Mas tudo bem As pessoas gostam de ver Um texto curto e um link Beleza Gostei da ideia Eu clico no link Eu não quero ver Tem um monte de pirula Emotipos Tem um monte de coisa Quero fazer rápido Facebook É um pouco mais tranquilo Mas ainda é rápido Direto Imagem Posso ver o Facebook O que vocês pensaram É que um monte de imagem Só porcaria Mas bem É o que vai mais rápido Se a pessoa postando a imagem Ou postando o link Ela clica Ela vai E as pessoas gostam de imagens A imagem O que você está falando Tem um contorno ali Que não apareceu muito também Você conhece o site de BR Linux? BR Linux Eu acho muito interessante O que ele trabalha Geralmente ele mostra uma imagem lá Às vezes não é Exatamente relacionado com o texto Ele mostra uma ideia E ele é criativo Para colocar as coisas Então Chama atenção Tipo Você quer falar Sei lá Do screen Você coloca uma lula Ou o presidente Lula Sei lá Chama atenção Você aprende um cara O que é isso? Principalmente Eu lembro dos textos Que bastante gente Leu o pernil Não sentia Se o pernil De lá Mas foi só o certo Então Use imagem Que tem a ver com o seu texto Imagem Que tem a ver com a ideia As pessoas gostam de imagem Quantos de vocês Leram o livro Do começo do ano Até agora? O livro inteiro? Caramba Eu estou muito privilegiado Quantos de vocês Que leram o livro O livro era só de texto? Bacana, hein? Tá, depois quero nome E-mail de todo mundo Eu vou perguntar Para as partes de vocês É verdade As pessoas Cada vez Querem mais imagem Por isso Que dá tanto certo Tirinha ou bobeira Porque as pessoas Entrou de lei Certo? Isso Na verdade É uma coisa triste Se você for pensar Em termos assim De educação Em termos assim De quanto que as pessoas Estão aprendendo É por isso que você Ouve reclamar Tanto da ortodização Porque Está vindo Cada vez mais De uma geração Que lê menos E as pessoas Lêem Aquilo que chama Atenção Então a ideia Da rede social É o quê? Chame a atenção Certo? Chame a atenção Do público E As pessoas gostam De bom humor Isso é uma coisa Fácil de perceber Por isso que As coisas do humor Têm divulgadas Tanto Por isso que a gente Está numa era Que o O cidadão Que é tão Assim Divulgado É tão visto As pessoas gostam As pessoas gostam De ter uma coisa Relaxada E tal Não estou dizendo Que você tem que fazer Tais de humor Vidas de humor Coisas assim Não Estou dizendo assim Cuide daquela ideia Do texto chato Coloque bom humor No seu texto Falou uma coisa Tranquila Que a pessoa goste de ler Isso é interessante Pensando nessas coisas Vindo da Da experiência Que eu tive Com a senha CMSN Estariam O Vida de programador Certo? O Vida de programador Ele nasceu Das redes sociais Por quê? Nasceu no Twitter Nasceu no Twitter Programador Real Eu vi uma coisa Na Twitter E falei Que era só um negócio Engraçado Mas eu não Achava que ia ter Cid tanto assim Mas é um negócio Engraçado Porque Comecei a colocar Uma coisa Engraçada Não era programador Real ainda Tudo deu certo Tinha três seguidores Dois eram portíceos E aí Tipo Foi em janeiro do ano passado Eu falei Pô Eu sou programador Eu trabalho com isso Eu sofro com isso Eu faço formando Eu espero que você só Tenha essa produção Comproveita isso E aí Mudei o nome do Twitter Para programador real Aproveitei Com os três seguidores No começo E aí Comecei a falar De programação Bobeira Tipo Essas coisas Acontecem Na vida De um programador E tal E deu certo Começou a crescer Começou a juntar gente Eu comecei a ir atrás Das pessoas Que um pouco mais Segidores Do que três Segidores E tal Eu falo Tem esse perfil aqui E tal Dá uma dificuldade E tal E aí Foi dando certo E as pessoas Começaram a gostar E tal E aí Depois vem o site Para eu falar Mais certeza De como tudo surgiu Certo Então assim A ideia Use bem as redes sociais O que é Use bem as redes sociais Use como aderação Gerencie o seu público Você Tem um público alto Não é que você escreva Sobre o perpúsculo Você tem um público alto E o público gosta Do perpúsculo Gerencie o seu público As pessoas gostam De contato As pessoas gostam De assim Ter uma proximidade Então conheça o seu público Quem é o seu público Se relacione com as pessoas Comunique-se com elas Você tem seguidores Você tem fãs Do Facebook Você tem pessoas agregadas Você tem comentários Do site Responda Se comunique Divulgue as coisas novas E tal Não fique sendo Apenas uma loja Que só fica jogando Produto novo Converta Eu gosto de responder As pessoas Mas eu não respondo Todo mundo Como por mim Às vezes Porque muita gente Uma vez Vem um consultor lá E outra pessoa Vem avoada Mas eu gosto de conversar Eu gosto de Dar o feedback das coisas E as pessoas gostam disso também É um jeito legal De você Mostrar pro seu público Que você não tá fazendo Uma coisa Sei lá Você não tá aprendendo Uma coisa Ou Você não tá fazendo Uma coisa que não se importa Com os outros Mostra pro seu público Você sabe que eles estão lá E Sei lá Tipo Você deve em consideração Eles Mantenha todos Aparecados sobre você Mas por favor Não avise Que você tá indo no banheiro Tá Não fiquem falando aquelas coisas Ah Eu tô indo no banheiro Ah É legal Às vezes Mas as pessoas querem saber Das notícias interessantes Elas querem saber O que que tá acontecendo Elas querem saber Que você O indigno que parece Já é uma pessoa E você Tá fazendo projetos novos Você Tá Com ideias novas Que lá Desculpa Um partido novo Não Mantenha as pessoas Atualizadas Por exemplo Tipo Acredito que a maioria De vocês aqui Viu eu falando alguma vez Que ia estar na Don't Sparks Certo Então assim Tipo É legal Você Fala Ó Tá fazendo tal coisa E tal Aposto que encheu Sabe de vocês Também Falando que queimou Minha bateria Tanto pouco Carregador E tal Caiu da manifestada Mas é legal Acho que um pouquinho Que bem bacana E respeito As suas maneiras Não façam O famoso Surge Não enchem A timeline De alguém Às vezes eu faço isso Me perdoem Mas Às vezes Vem com o Gastão No momento Respeite as pessoas Mais do que as suas maneiras Respeite as pessoas As pessoas são pessoas Com o entendo que pareça Certo Então Acha de um vídeo legal Nas redes sociais Fica um vídeo Certo E aproveite bem Bom Mas e aí Quem é o público No vida de programador Aqui a gente tem uma parcela Do público Para quem não conhece A vida de programador Lá a gente conta Histórias Engraçadas E trágicas Sobre a vida De um programador Certo Porque o programador Sofre E algumas vezes Que o programador Se dá bem Do dia a dia E por incrível que pareça A maioria Passa sobre todas as coisas É uma coisa que eu amo Mas quem que é o público? Bom O público é composto por sáticos Quem são os sáticos? Digamos que são os não programadores Que eles gostam de ver Como o programador Se dá mal Certo? É divertido É gostoso Ver eles sofrerem É gostoso Ver eles cair pra trás É gostoso Ver eles a tapa na cara Talvez são sáticos Que são os sáticos Que são os sáticos Mas são As pessoas que eu amo E Masoquistas Como assim? São programadores Que passam pelas mesmas coisas E mesmo assim Elas vão se entrar lá Para ver o suplemento Do programador Temos uma masoquista ali Joia Gente Tem hora que Não tem o que fazer Você tem que Dar risada Ver o que você vive Você tem que falar Em droga Eu passo por isso Todo dia Pelo menos Deixa eu dar uma risada disso É engraçado A minha esposa É psicóloga E ela estava falando Para mim Na foto que ela estava fazendo Ela não é da área Psicologia do trabalho Mas ela disse Daria um ótimo estudo De psicologia do trabalho Como Os programadores Tendiam a mesma opressão A mesma Escravidão Tipo Fazendo atentas coisas E como que é tão parecido Em outro lugar Eu fui na conversa Com o tempo Que Encontrei um espanhol O cara Mora na Espanha Como cidade europeia O cara é rico E ele falou Que ele quase morreu De rir Com falta de ar Porque ele passa Pela mesma coisa Então Ele já sabe Já sabe demais Como é uma situação parecida Então assim Esse é o público Esse é o público-alvo São pessoas assim Que estão passando Pela mesma coisa Espalhadas por aí Sei lá Tipo Muita coisa parecida E aí eu coloquei Uma parte interessante Que eu acho que vocês vão gostar Quem é que gosta De acompanhar Os comentários do site Beleza Está cada vez mais animada A parte de comentários Certo Esses dias eu coloquei Um quadrinho Na direita do site Sobre Quais foram as tinhas Mais comentadas Porque Foi muito divertido O negócio do Delphi lá Tudo bem Quem não viu vai falar E aí Os comentaristas Eles são Muitas vezes Eles são muito parecidos As brigas que saem As discussões Acabam Eu deixo de um jeito engraçado E eu ia soltar No blog mesmo Uma questão sobre Círculos de comentaristas Mas acabei não fazendo Talvez eu faço depois Vocês viram Esse tipo de site Mas o O André Farias Com vida de suporte Colocou Umas ilustrações Não foi no site dele Sobre os círculos de comentaristas De blogs em geral Vocês viram É um vírus Você lembra do site Que é O Verso Inverso Ou não É O Verso Inverso Vem lá Procure Tipo de comentaristas De blogs É um negócio interessante Que acaba ficando Bem parecido Aí eu Adaptei um pouquinho Para o tipo de comentarista Do vídeo de programador Certo Porque É engraçado Mas não quero Rocular ninguém Porque é engraçado Bom A gente tem um programador O cara que lê Nossa Eu faço Pela mesma coisa Ah Eu tenho que mandar Esse negócio Manda uma sugestão Eu tava passando Um negócio parecido Beleza Tranquilo A gente tem também Um estagiário O cara que vê a tirinha E ele bota lá Pô Não entendi Eu acho engraçado Porque Tem gente que não entende É normal Mas tem gente que Não entende E posta lá no site Não entendi Aí eu falo Pô Ele não conhece Os comentários Que vão se planar Com ele Mas tudo bem Mas esse pessoal Lá que pede O que que vem Quando você Explica Tem o chat Aquele cara Que vai lá E fala Pô Que droga Mas isso é óbvio O que o programador Não fez Então Vi o troll Gente Esse é o pior Desenho de troll Que ele já tem Na minha vida O troll É aquele cara Que chega assim E fala Ah mas o cara Da tirinha tá certo Porque levando em conta Que tem E tem ritos Liberto paralelos O pão do leite Figiando O pão da cidade Do pênis Então O que ele falou Deve significar Talvez Sabe aquele cara Que sempre tem Uma explicação Pra tudo Não Porque você tem que pensar Porque O que é que Fiziu isso Vai se pensar No cliente No navegador Cara usa Ultimamente Quando eu vejo Um comentário Desse tamanho Muitas vezes Eu passo um olho Pra ver se o cara Não chegou a ninguém E beleza Porque Ah sei lá Mas tudo bem Ah E o bolzão Eu quero Ah como assim Passou um erro No programa Isso é trivial Mas o programa Qual que é que Erro de divulgação Sabe aquele cara Que fala Que você Devia ter visto Isso Não está Não sei o que Eu tenho minhas dúvidas De se não Se derremol Assim mesmo Porque Toda situação Assim que Reclama de um erro Tem alguém Pra falar Que o programador Tinha programado Umas 30 funções Estas Para evitar O erro Do usuário Não é verdade Isso aqui não é verdade Que não acontece isso Não é verdade Mas o que é divertido Mas o que é divertido Tem o Bomboy Aqui o Bomboy É um termo generalizado Que Tem bastante É divertido Tem aquele cara Que discute por tudo O Android do meu pai É maior que o iPhone É do seu Ah mas o importante é o prazer Sempre tem gente Brigando por tudo Certo Precisa solteir Uma camiseta Tirando sarro Apenas Eu já assumi uma tirinha Tirando sarro do ASP E eu achei muito legal O pessoal da ASP Brasil Tem muito tempo Mandou um abraço E tal Eu já tirei sarro do RUB E lembra da tirinha dos ponens E viu a tirinha dos ponens Da tirinha dos ponens Dá uma olhada A camiseta lá Falando RUB Já tirei sarro do Pogolo Do Twitter E a camiseta do PHP Por favor Pini Pé PHP Programador do Nest Bob É divertido Tirar sarro E é divertido também Ver as discussões Mas tudo bem E eu achei engraçado Que o pessoal se animou Com isso Que aí eu só fiz uma tirinha Sobre comentários em pódio Já vi uma discussão Sobre que em pódio Comentário E não gosta Só fiz a tirinha hoje Falando do Facebook Que fala da internet Explora Já vi uma guerra De navegador Então É uma coisa divertida também Eu vi um fórum lá Não sei se vocês usam Mas eu vi uma área É bem o pessoal brigar Mas o pessoal não gosta Daquela área Não sei porquê Tem o cara iludido O cara iludido Eu acho interessante Que eu quero conhecer Essas pessoas O cara fala Mas esse é o trabalho Do suporte Nunca que alguém Se tire a fazer algo Que fosse além Da programação Eu acho interessante Eu acho interessante Que eu falo Com essas pessoas Que eu nunca Vamo ter nenhuma Empresa grande E graças a Deus Por isso Não teria Tanta história boa Que fosse uma Empresa organizada Uma empresa com setores É verdade Que existem setores Que não se misturam Porque É tanto programador Que eu vejo Que faz trabalho De BBA Suporte Faxineiro E café Que eu acho engraçado As pessoas Quais que eu se ligam Quando a programadora Tem esse telefone Que que é isso Que programadora Tem esse telefone Isso é trabalho Suporte Bom, deve sim No começo do ano Eu soube Matirinho Que o chefe Me ligam Que estivesse lá No dia 2 de janeiro Pra poder Ter meu telefone Então Eu sempre falei Pô Valeu Queria estar na praia Tem também O interno Isso sempre tem O cara que fala Isso é inventado Que história É uma empresa Não se manifestando Isso não pode ser real Isso não é verdade Acredite Sempre que está escrito História real É história real Certo Tudo bem que eu posso Ser ingênuo E confiar demais Nas pessoas Mas É história real Se a pessoa mentir Pra mim Eu tenho certeza Que aconteceu com o outro Eu gosto de selecionar Bem assim Quando a real É real Quando não é Uma sugestão Às vezes eu venho Com o cara E ainda mando Pra pessoa É real mesmo Lembra De que No shutdown O cara Até me falou Onde que aconteceu Eu não posso Falar pra vocês Que é uma empresa Famosa E São histórias reais Às vezes Eu brinco Eu falo Se você não Acha que é real Você trabalhou Um pouco Com isso Ou você não Trabalha com isso Mas é real História de onde Eu trabalhei Eu trabalhei Nessa empresa Que eu tinha Que eu tinha Que eu tinha Que eu tinha Da 2 de janeiro E essa empresa Tomava de baratas Por lá Você já trabalhou Na empresa Vinte e baratas Teve um dia Que a gente Descobriu Que tinha algo mais Tinha um rato Não vai chamar Uma desidritação Alguma coisa assim E aí O que que aconteceu Nunca chamou o rato Mas aí ele achou Um buraco Na parede Que tinha atrás Da geladeira Ele falou O rato deve estar vindo Daqui O que que aconteceu Encheu de durex O pior é que funcionou O rato parou de aparecer E a gente viu Um monte de arranhão No durex Mas tudo bem História é real Não vou falar Muito foi Mas tudo bem Outra coisa O cara Eu trabalhava Atrás de uma porta Que é inteira de vidro Em que ela dava Na área do fundo E ficava batendo som E o cara não queria Botar uma portinha Eu comecei a colocar Meus fatos ruins Meus fatos de inversão Tudo colado com a porta Aí passou um tempo Ele botou uma portinha Que ele colocava Um monte de veículo lá Não são histórias reais Minha história é meio Maluca Mas são reais Beleza Ah Pera Bom Vamos falar da parte Que eu falei Que eu ia falar antes Ferramentas livres Usadas no guia de programador Ah Eu não sei se vocês Alguém quiser Puseram bem Apro site de hoje Não é o conflito de R Mas É um site pessoal Pra falar coisas Que não passam na minha cabeça Mas A maioria das coisas É sobre o mundo Eu sempre fico muito envolvido Com o software livre Com o mundo Principalmente Certo E eu sempre usei Sempre assim Desde que comecei a usar Eu comecei a usar lindos Em 2005 Comecei a usar o débito Em 2005 Eu comecei a usar o fundo E Desde 2005 Melhorou o som Né? Estava longe Desde 2005 Eu uso só o lindos Na minha máquina Desde o outro Eu gosto de uma máquina virtual Fazendo sério e tal Mas Eu trabalho com lindos Eu uso lindos No trabalho Eu uso em casa Então Eu gosto de software livre Eu apoio software livre E eu uso software livre É natural pra mim Então as ferramentas que eu uso São Gink, Gink Navegadores OSB Lindos Ferramentas livres Certo Por que que eu uso? Primeiro porque eu não quero pagar Tá vendo, né? Segundo porque eu não quero Que é legal Não necessariamente nessa ordem Mas também O software livre tem qualidade O software livre tem uma Inconsignidade legal Pra se trabalhar Tá Às vezes algumas pessoas Que trabalham com design Eu Com empresa de design Me questionam Mas e o Photoshop E o CorelDRAW E coisas do tipo Eu sei Eu não sou dessa área Eu acho extremamente Muito gosto Eu prefiro games O Photoshop Eu acho mais intuitivo Mais fácil de usar Apesar da maioria das pessoas Utilizar pelas janelas separadas Mas eu gosto Eu acho que ele tem ferramentas Muito boas Que são games Muito bom Se as pessoas não usam E tem a potencial Muito bom Antes de trabalhar Com a vida de programadora Eu já fazia umas camisetas Se não precisava Tipo Coisas assim Local Fazia nem de escape Algumas artes Tem de escape Do Kink Eu gosto De aplicar Do Kink Então eu uso Essas ferramentas E eu acho Essas ferramentas Muito boas Eu não uso Só porque Sei lá Eu uso Porque eu acho Elas são boas Elas são boas Certo Eu desenho Eu desenho no escape Gráficos vetoriais Como eu falei no começo Eu não sei desenhar Se você botar um papel Na minha mão Vai ficar pior De desenho de criança Isso garanto pra vocês Se eu desenho Uma árvore Uma casa Igual De desenho de criança Certo Mas eu sei mexer Com vetores Eu sei Modelar um pouquinho Certo Então o que aconteceu Quando eu fui ver o site Eu entrei em contato Com o André Faria Subida de suporte Falei com ele Cara Eu quero começar Um site Para programadores Eu não sei desenhar Posso aproveitar Seu desenho Posso fazer um traço Parecido Ele falou Pô cara Manda bala Eu vou Estou honrado Com isso Pode fazer Falei beleza Peguei o desenho dele Domingo o escape Desenhei por cima Dei para ajustar Botei o cabelo Pobrido Botei uma espelicinha E boa E aí Depois disso Eu consegui Muder umas modas Que agora é fácil E virar tão Certo Então o desenho todo O quadrinho todo É feito no escape Ah mas você nunca pensou Em programar uma ferramenta Que já monta tirinha Já Mas pra falar a verdade Eu não gosto da ideia E quando a tirinha tem um remove Tem alguma coisa E tal Eu gosto de ver Liberdade Eu uso o GIMP No final Basicamente Pra jogar entre esses cores Você precisa Mais ver A tirinha está em 150 180 bytes Tá baixo né Quando eu reduzo um pouquinho Ela vai pra 20 35 K Então dá uma reducida boa Vai jogar no site Isso funcionou melhor do que aquele site De Spotify e tal Ou seja assim E o resto ali é básico É o que eu tenho que usar Inclusive Quem é instruíter Essa coisa toda Na verdade Eu tenho variado Quem é instruíter Quem é feito séries Diferentes Alguns não são deles Beleza Então esse é o Inkscape Pra quem não conhece Ele é um problema De gráficos vetoriais E as ferramentas E tal Pra quem usa o Corel Qual parte é parecida Eu usei o Corel Até o Corel 7 Mais ou menos Então Inclusive Eu uso o Corel Sabe que eu Estou desatualizado em Corel Mas Quando eu era adolescente Começo a adolescência Eu fiz um curso de Corel E aí Foi aí que eu aprendi A mexer com base No espetorial Mas Eu gosto Eu acho ele bem fácil De usar E bem leve Bem bacana Certo Ele não fica carregando Aquela Ele tem banco Pra abrir o programa Então eu resolvo no quinto As janelinhas separadas E tal Beleza Tem um rapaz aí Eu acho que já foi O Falé Vai falar sobre o Binkscape Não é Cadê Você Já falou Vai falar Amanhã O Falé O Falé Vai falar O Falé O Falé Vai falar sobre o Binkscape Quem tiver curiosidade Eu não sei o horário Mas vocês vão descobrir Beleza E vai dar uma dica Bem boa E aqui A origem Do Vida de Programador Essa aqui é a tirinha Do Vida de Suporte Estou ficando Foi exatamente Essa tirinha Que eu dei Já está no meu arquivo Original Peguei a tirinha dele Está vendo ali O gerente O gerente tem origem Ao meu personagem Ilustro Gaúcho Que é que nunca Viu esse personagem Alguém nunca Viu o personagem Gaúcho de meu site Careca ali Todo mundo viu Beleza Porque ele Desapareceu um tempo atrás Estava causando Muita confusão Esse nome Gaúcho O pessoal estava achando Que era preconceito Mas é só homenagem Ao Gaúcho para conhecer Porque o filho dele Era Gaúcho E que Se vocês olharem A tirinha Arquivo contra XZ no vírus Esse é o nome da tirinha Aquela história Foi real Com o Gaúcho Então foi daí Que surgiu a ideia De colocar ele Mas aí Como eu estava brigando Então eu arranquei ele A ideia do Gaúcho O Gaúcho é um tiozão E Aqueles que É contratado Para ser programador Mas está Absolutamente Desatualizado Eu não sou contra Pessoas mais Que eles trabalharem Com isso Tem muita gente boa Mas ele era o cara Desatualizado Ele era o cara Que ficava O dia inteiro Olhando o computador Que desculpe Que o computador fazia Mas tudo bem Espero que ele não esteja Assistindo agora Mas tá Então eu peguei Aquele personagem Do gerente Deu uma repocada E tal Aproveitei as ideias E aí o personagem Do programador Foi só adivinhar E aumentar a barriga Para ficar parecido Com algum programador Que eu conheço Não é certo? O pessoal Dando perguntar É aquele God's Park Você parece Com um personagem Do Leonardo Barriga parece? Já fui cabeludo Mas o papel era mais bonito Isso bem Beleza? Então eu desenhei por cima E mando com o cara E beleza Um breve overview Sempre que eu falo disso Eu lembro de André Godin Ele sempre falava Que eu falava Que eu falava Que eu falava Fala de captar Uma visão geral Sobre o assunto Mas também O programador Real existiu no Twitter Desde 28 de janeiro De 2011 E o site O Vida de Programador Ele foi lançado Dia 28 de fevereiro De 2011 Então Daqui uns dias Daqui é uma festinha De libertários Bolinhos e tudo mais Aceito presente Tudo bem Dia 28 de fevereiro Foi quando a gente Começou realmente Falando igual O jogador de futebol A gente começou Hoje O site tem Mais de 440 448 449 Tem Mais de 21.700 Comentários Isso eu tirei Ontem Então Eu não vi hoje Tanto que já me tornou Mais de 19.300 Seguidores No Twitter Mais de 17.700 Fãs E Mais de 4.800 Fãs De RSS E A questão do acesso É só variado Mas tem Mais de 1.300 Milhões De 20.000 Per mês Sempre Me perguntam Você esperava isso? Não Não esperava Porque eu falava Pô Eu vou arranjar Um seguidor Para ter uma pessoa Que vai te agradar E tal Mas Eu não achei Que é que a gente Viva um rápido Mas Também não estou Chateado por isso É uma coisa Bem legal Isso aí Então É uma coisa Que funcionou De ser que serve É lógico Assim que Tem muito Para crescer Eu quero Perceber bastante Com isso As pessoas perguntam Se quer parar De programar É interessante Não Não Eu não quero parar De programar Eu quero Talvez Parar De ser Escrevado Mas Mas Eu nunca Vou deixar De programador Eu nunca Vou deixar De ver com isso É lógico Que Nada impede Que daqui a uns anos Eu seja um tiozão Também Que esteja atualizado Mas Acontece Uma história Lembra do personagem PA Da Tininha O PA Às vezes o pessoal Não tem assim A noção Certa Do PA O PA Na verdade Ele é um bom Programador Também É um programador O programador A gente tem O programador bom E é amigo Do programador real Que é um homenagem A um amigo meu Que trabalhou comigo Que a gente Estava muito bem E o cara também Estava muito bem Tanto bem Quanto eu Porque isso é difícil Ah Ó Mas O que que acontece Bom Tá Quando a gente Trabalhava junto Tinha um cara Que trabalhava lá também Que ele cuidava Mais da infraestrutura E tal Que era Um tiozão Não que era um cara Fosse tão ruim Mas era um cara Mais velho E às vezes Quando ele quis Eu saco alguma coisa Eu virava Um PA Que na verdade É PG Eu falava Ô PG Cara Eu vou trabalhar Só até os 30 anos Passou de 30 anos Que eu vou parar Com sua vida Porque Cara O cara Passa de 30 anos Que é totalizado Esse ano Passa de 30 Também Mas eu falava Só preencher o sábio Eu falava Não Não pode ser Não pode ser Cara Só acho que 30 anos Que é totalizado É isso Tá me enchendo o sábio Do cara Mas Nossa Não tá perdendo Agora Nem se aqui Não tô falando Isso mais Tudo bem Mas A ideia é que Eu sou programador Esse é Isso que eu gosto De fazer E Quando você pode programar Pra você ver Se é divertido Então É uma coisa Que que é Mais Que que é Mais Beleza Estatísticas Interessantes Isso é muito legal Eu tava olhando No Google Analytics Olha que interessante A porcentagem Dos navegadores Que o pessoal Acesa 53,2% Usa Dromes 32,46% Pai Fox Isso é uma estatística Do último mês Que eu vi ontem Internet Explorer 5,4% Uhul Muito obrigado Eu amo vocês Certo Um público De alto nível Porque eu não tenho Que me preocupar Com esse programa Da palma Do site Da palma Do internet Explorer Não Tô menos Pesando 5% Mas eu acho Que tá funcionando Bem A migração E eu não sei Se já viram aquele aviso Que eu botei No internet Explorer Mas o internet Explorer A gente dá um aviso Lá pra mudar De um aligador Também Que o pessoal Que achou Saga Do celular Mas a pouco Eu vou descobrir Que tá dando O internet Explorer Aquele aviso Não Alfeio Cala aí Mas também Ah Tem o pessoal Vila Safari No resto Ali Tão o pessoal De Mobile Android iPhone Etc Etc A público Tá crescendo Cada vez mais Não Combinos Apesar de vocês Mas não consegui Ainda soltar O mobile Me perdoem Tem a versão Lá Tem um aplicativo Android Já Eu já convidei Com gente De soltar Para iPhone Para Windows iPhone Para Mobile E tal E tal Ainda não Deu certo Eu acho Que tá mais Perto Que estaria A versão Web Do mobile Mesmo Tá legal Inclusive Eu espero Que o cara Esteja assistindo Isto Que ele Falou De assistir Certo Vamos dar Uma testada Que a gente Ia soltar Até o meu celular E Ah Não Beleza Sim Beleza Mas Caraca Sendo legal Eu tô usando Bastante O celular Aqui Eu vi Que tá sofrido Aquele O site Do celular Então Ele vai Melhorar Logo Mas Tá interessante Questão De Sistema Operacional Não pode Muito No geral 80% São Windows Por favor Vocês Estão Ressuscindo Farem Com isso Certo Não Tudo bem Pode Muito fácil 9% 9,6 Ou quase 10% Os alimentos 4,72% Os alimentos E o resto São os alunos Certo Ah Então Ali Tem mais Gente Usando Windows Mas Ainda Tem muita Gente Usando Windows Alguém De vocês Que sabe Qual Que é o Bug Número 1 Do Ponto Que foi Relatado Qual foi o Primeiro Bug Relatado Pouco Não sabe Entra lá No bug Tracker Do Ponto O Ponto O Ponto Mark Shunner O Ponto Colocou Lá Bug Número 1 A Microsoft Tem a Maior Patia Do Mercado Isso A gente Tem que Então É um Objetivo Bom É lógico É um Incentivo As pessoas Farem Livros E tal Mas Cara Tem gente Que se for Pra tudo E Sempre é bom Ter isso Eu sei que vai ter Programador Pra tudo Então Assim Eu gosto Que tinha Um saco Mas Eu não Sou Fista Eu não Sou Assim Aquele Cara Que Vai Tô Pé Num Saco Sabe Você Quer Usar Usa Eu Quero Te Assar Mentira Cada Uma Lançada Mas É Uma Sergente Interessante Eu até Coloquei aqui Para o Os navegadores Me perguntam Assim Mas beleza, vamos lá Ah, tá cedo pra isso, peraí Não beleza, tá na hora certa Então vamos lá Perguntas Pode cortar qualquer coisa Lá no fundo, a gente aparece comigo Não, outra Peraí, peraí, só com mim Amigo, tem tempo pra fazer essa pergunta? Valeu Posso levar, agora tem que pegar a mão Vai aqui em cima Vamos, vamos fazer uma academia Pô Se esse pessoal me entende, programador e barrigo é uma boa Vai lá Vai lá André Faz pergunta fácil É fácil, primeiro parabéns Valeu Pelo trabalho todo Pela palestra Faltou assim o seu overview lá no CC Faltou de propósito Mas conta pra vocês aí Tem detalhes Quanto que captura o direito do programador? Bom Eu fiz uma pergunta fácil Na verdade É uma coisa a sentir Eu ainda não cheguei na casa dos bilhões Estou querendo, ficando Mas eu coloquei um link Mas eu coloquei um link lá pro pessoal visualizar meu pezinho Esses dias eu tive uma atuação que não cessava Falei, pô, isso é o pezinho que eu vou operar Não, brincadeira Eu não percebi ninguém ganha dinheiro de informação Mas, tá variando bastante ainda A questão da publicidade eu tô no começo Então, sei lá Desculpa Dezembro fechou assim, pô Acho que deu mais de 7 minutos de publicidade Aí agora já caiu um monte de janeiro Então, tá variando Até assim, pô Eu não posso dizer que eu tenho uma estabilidade E... Mas eu não consigo fazer uma brincadeira boa Mas a feira do acordo com a publicidade Então, ó A minha ideia é a seguinte Eu não quero encher o saco de publicidade As pessoas me falam Pô, tem que fazer publicidade no blog? Eu tenho Eu não consigo avisar Mas eu... Ainda deixo a tirinha bem visível E a minha ideia é que eu Não partilho dessa área, pô É o que tá me dando mais dinheiro Mas que encher o saco Beleza? A mesma maneira Mais Aqui Boa noite Parabéns para os seus pais Obrigado E aqui só tem duas perguntas Só tem duas perguntas Só tem duas perguntas Só tem duas perguntas Ah... Uma coisa difícil de falar Eu vou ali em Manigá, Paraná Eu tava comentando hoje com o Roberto E... E... Se você tá de capital O universo do programador É muito diferente Então assim Tipo Pra mim a gente Manigá sabe que De ganhar um tanto de publicidade Se a gente for Um programador feliz Eu acho que uma capital Seria talvez Não vantagem o serviço Mas Tô feliz Lá onde eu tô E... Manigá é muito ruim Não vou trabalhar lá Essa programação É o mesmo Pode falar Olha só Ele vai ter dois perguntas Com o universo E eu postei E eu postei E eu apareço Uma programadora Isso É... De onde ela procedeu A... Escrição dela Certo Tem caso E aí Eu demorei Para soltar Uma tia Programadora Porque eu demorei Para conseguir desenhar Uma mulher Que eu desenhei Com uma posição estranha Apesar de poder falar Que é estranha ainda Ficar uma posição estranha Até eu se acertar Na tia A tia é 48 Vocês procuraram Na tia Em faixa Foi a primeira vez Que ela apareceu Era a linha diferente Eu depois dei uma melhorada A tia é das barangas Dá uma olhada Que engraçada Aí depois Sempre que surgiu Programadora Mandando sugestão Que eu quis colocar Uma mulher Certo A programadora BR Ela... Ela é uma amiga minha E... A gente se conheceu Uma vez pelo Twitter Mas aí Ela colocou O link programadora BR Eu falei Ah, faltou uma avatare Então a lobuta também As vezes a lobuta queria A avatarela Da programadora O Alonso Que é um estagiário Na verdade Tem dois personagens bem parecidos O Alonso e o Sobrinho O Sobrinho Eu pareço pouco Porque o Alonso faz sucesso O Alonso Ele é um estagiário Mas as vezes ele é aquele cara Que é programador Mas é um inter estagiário Que... Foi em homenagem a um amigo meu Um amigo meu Que é colega de trabalho Que estava mais ou menos Dessa função Ele não é oficialmente programador Mas ele soltava umas pérola muito boas Ah... Procura uma tirinha depois Um leitor de tela Acho que é esse nome Eu... Se eu não me engano Foi da linha que saiu a inspiração Foi a história real Eu pegava e escrevia uma coisa No Twitter No programador real Soltava no Twitter Uns segundos depois Ele pegava em linha e voz alta Falei Falei Pô O cara tá ficando usando O que ele tá escrevendo Aqui? Que que é isso? E aí eu escrevi lá no Twitter Ele me lembra Aí eu peguei e escrevi no Twitter Tudo o que eu escrevo no Twitter O cara do lado Leia em voz alta E o cara lê o que faz o nome E o cara lê o que faz o nome E aí surgiu né Aí eu não vou falar o nome do cara Mas é O de homenagem de Alonso Por causa do Corredor lá do piloto Alonso Tem o nome igual e tal Mas eu não vou dizer qual que era o nome dele Beleza Mas Vamos lá Vamos dar a resposta do outro ponto Boa noite, tudo bom André? Beleza Gostaria de... Peraí, você não cuida? Ah, eu preciso de expressar o nome O seu nome é? Vai Seu nome? Meu nome é Alexandre E eu gostaria de saber qual é a principal linguagem Que você usa né Porque você gosta de falar das outras linguagens e tal Mas nunca comenta Da linguagem que você trabalha e Se você conseguiu ganhar o Motorola E depois você pediu ajuda E não começou mais nada Eu tenho uma comentada rápida no Twitter Que foi minha frustração Eu dou pra todos vocês que não votaram Na minha frase do Motorola Razr Certo? Eu não ganhei Eu fiquei com 10% dos pontos que eu te ajudava Mas também, não perdoa Ah Eu acho que eu botei na parte das perguntas de defesa do site Mas antes que eu coloquei Eu costumo programar mais PHP Ah E a gente pergunta Obrigado Não, eu gosto Eu gosto de PHP Eu sou um programador PHP Eu gosto de trabalhar com apps Ah Eu gosto de estraçar o modelo Eu gosto de estraçar o diálogo Eu gosto de estraçar as duas coisas Mas eu Programa ideal Eu vi o Programa ideal Tem Python Steam Alguém viu o programa Steam? Bacana Eu já programei Steam Eu fiz bastante Lambda 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 Ah Mas o que eu gosto Eu gosto de fazer PHP Gente, eu estou aqui Logo PHP E ai você vai para um ARC-L SSL Não confundo o ARC-L E a linguagem de programação Eu nunca me entendo Ah Eu gosto bastante PHP Certo? Eu Gosto de estraçar Porque Lá em Manigá Ah Tem muita coisa Que me deu E da época Que eu estou fazendo Muitos momentos Que eu não queria me ligar Ah E uma vez Eu fui contratado Para trabalhar com PHP Para fazer um módulo web Quando eu cheguei para trabalhar O cara falou Ó Módulo web Vai ficar mais perfeito Se eu deixar o Dell Não tinha Windows Na minha máquina Mais E eu tinha que trabalhar Com Dell Beleza? Pergunta Gente, eu não estou vendo o primeiro Mas não estou capaz Mas vamos chegar lá Mais Com o mesmo Ninguinho Que é que pareça Peraí Mas Minha Muita Coupa Muita Ó, uma engraçada, assim, a de fureza de gestão, não é verdade de gestão? Eu vou me entregar agora, falei? É, eu achei muito engraçado. Aqui ela tinha, eu deixei ela parar no tempo, antes que eu me ligasse, eu falei, como eu desenhei, é uma cara de dano a mais. E eu não ia conseguir desenhar bem. Aí que eu estive desde, eu disse, olha o som, né? Muito legal. Ah, absurdo, eu sinto que eu estava falando de fureza. Olha lá, eu estava falando de fureza de fureza. Eu devia ter colocado no site, eu não coloquei aquela nuvem de tags, mas eu tenho que colocar aquele negócio. Tem uma tag que eu vou colocar que é inacreditável. Que é, as vezes eu vou colocar nas mais absurdas. Tem uma situação nem tão absurda, mas lá tem umas boas que são absurdas. Opa, senhora, vai lá. Qual que é seu nome, André? Eu não pergunto. Deixa eu estar com a câmera dele. Tá. Ah, você tinha levantado a mão também, beleza? Já. Primeiro... Ah, tá. Você conhece mais tempo aí. É... Há numa empresa, tem que estudar uma pesquisa, 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 tem que estudar uma pesquisa. Não. A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. É... Dessas histórias que você... Você... É... Qual que é a média que você tem de pessoas te mandando? Você demora muito pra filtrar? Tem muita gente que te manda? Ou como assim? Por uma ótima pergunta, porque... Às vezes eu aviso no clube, falo alguma coisa sobre isso, mas... É bom assim, falar no geral, porque... Infelizmente, eu deixo muita gente sem resposta. É bastante gente que me manda, certo? Eu costumo dizer que eu tenho uma gestinha infinita, e... Eu vou lendo, ela vai estigando mais. Eu vou lendo, vai estigando mais. Ah... Não consigo... Fazer todas as dininhas, nem que eu tivesse umas 5 vidas. Ah... Então assim... Esses dias... Eu comecei a ler várias... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou lendo as dininhas... Ah... Eu vou lendo... Algumas eu já separo, já faço na hora. Outras eu vou guardando, vou dando as fotos no live, vou dando... Preparado pra publicar depois. E... Cara... É muito aleatório. Então é... É muito subjetivo o negócio. O principal critério é o seguinte... Eu tenho que ler e gostar. Então... Ah... Cara... Às vezes eu fiz um doido pra vocês... Vou assim... Sei lá... Pô... Sabe o que é isso também de bom amor? Às vezes os problemas... Pô... Eu tenho uma tirinha pra hoje... Esse tirinha não tá na cara de hoje. Às vezes eu pego igual como pra... Pra fila de pera... Às vezes eu pego e só faço direto... Por quê? Às vezes... Muitas vezes... É tirinha de açaí... O que é muito parecido. E aí... Eu vou guardando tirinha... Eu vou publicando... Geralmente... Quando eu faço na hora... Eu faço... E já mando o e-mail pro cara... Falando... Ó... Publiquei. Mas... Muito sumir... Eu acabo nem avisando que eu publiquei... Então é uma coisa muito... Louca... Mas ó... Existia que eu dei uma... Uma liberada nas sugestões... Não consegui a zerar elas... Mas tipo... Um número muito pequeno... Um pouquinho depois... Tipo... Dois dias depois... Já tinha mais de 200 nomes... Então... É uma questão muito grande... Ah... Não consigo publicar todas... Infelizmente... Não consigo também... Dar uma vista... Pô... Não vou conseguir... Complicar a sua... E tal... Então... Isso é chato... Isso é chato mesmo... Aí eu... Às vezes... Meio assim... Quando alguém me pergunta... Eu não tenho que responder esse cara... Você vai publicar a minha? Eu sei... Tipo... Às vezes ela está na fila... Eu vou voltar lá... E vou publicar... Mas é assim... Eu vou publicar... Eu vou publicar... Eu vou publicar... E muitas vezes eu paro... E eu faço uma da cabeça... E eu falo lá... Eu vou publicar... Beleza? Peraí... Só ele... 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 E também... O que você está com... Ele... Lá na via... Oi! Oh, André... Eee... Meu nome é... Ed... Ah, legal! Eu queria saber... Se você já... E você... Comprar... A filmação só... mas italiano e espanhol também, como se foi se você fala italiano ou tem alguém que fala da outra? Não, eu falo 57 línguas, não é brincadeira. Inclusive eu tenho que pedir perdão a todos vocês que falam só inglês, italiano, espanhol, porque eu estou devendo ser latininhas, principalmente italiano, porque eu não estou conseguindo fazer. Eu comecei muito em inglês, porque inglês pega o mundo inteiro. E eu achei legal essa ideia, só me pedir e eu falei, vamos rodar. E o meu blog, André Noel.br, tem a versão de inglês, e é bastante gente que lê, eu aproveitei e entrei na onda. E aí já consegui bastante gente que lê para fazer texto. Assim, em inglês é o mesmo que faço, eu traduzo e voto lá, e é básico assim, eu traduzo, Alguém me falou, você é irmão um monte de coisas em inglês, eu falo beleza. Aí eu corrijo, às vezes eu acabo de me corrigir, mas o pessoal talvez me entende o básico. Eu falei, pô, vou treinar meu inglês e vou arriscar. Passou um tempo, um rapaz da Itália, assim, perguntava comigo, posso dizer italiano? Eu fiquei meio assim, porque eu falei, ah, assim a gente pega um voluntário e aí, se parar eu não tinha como ajudar. Mas aí na verdade, eu criei uma parada maior do que a dele e eu tô bebendo pra ele. Tá bebendo do que em português que tá vendo isso agora, mas tô meio parado o próximo tempo. E em espanhol foi a mesma coisa com o argentino. Na verdade, são dois argentinos que me ajudam, só que um dos argentinos é brasileiro. Aí ajuda bastante. É um brasileiro que está morando na Argentina, que trabalha com o centro argentino, e aí eles traduzem pra mim, me mandam a tradução e eu volto na Argentina e com ele. Então quem curta do site sou eu, mas eles me mandam a tradução. Aí é isso aí. Tá, aí aqui teve você e você. Não, espera aí, só você, tá? Ele aqui, o próprio Ludo Feio. Meu brincadeira, eu conheço ele, ele me levanta agora. Ah tá, aqui ó, levanta a mão. Bom, como é o seu nome, Ludo? Boa tarde, eu não sei. É, de quem for ela? Diga. Você significa ser uma boa assistida por dia? Isso. Você trabalha, eu tenho medo. É, próxima pergunta. Como é que você faz, Ludo? Tá. Você não trabalha? Pô, não, eu nunca publico direito de trabalho. Bom. Quando a gente percebe que sai na hora certa e não sai com atraso, sai uma hora redonda e tal. Mas assim, eu tenho que fazer antes, minha esposa disse pra eu desistir de sentar, porque eu não consegui. Por exemplo, eu falei, não, eu vou fazer várias tirinhas, porque eu vou fazer um par de e já fica pronto. Alguém sentiu falta na segunda-feira? Não, ninguém. Ah tá, pelo menos. Na segunda-feira eu não sei nenhum porque eu não consegui agir na Alemanha, mas a minha ideia é agirar. Cara, eu tento fazer o mesmo risco que o pessoal que eu acompanha, vai acompanhando e vai trabalhando, eu tento fazer uma coisa assim. Mas, o meu chefe não precisa saber. Esse espaço tá chegando, você muda a manela. Eu tô trabalhando num lugar mais tranquilo que não precisa disfarçar tanto, mas é bem isso. A partir de quinta-feira, não, quinta, eu já volto a trabalhar na quinta. A partir de quinta-feira, eu não faço mais isso. Vamos atirar. Às vezes eu atirar, eu faço antes do tempo na hora. Próxima. A pressão do que? Que tipo de coisa? Vai lá. Vamos lá. A gente vai atirar de quinta-feira. Então, quando eu não vou atirar, eu queria saber por que você demora pra fazer cada tirinha. Ah tá. Isso é uma pergunta boa pra complementar. As tirinhas são rápidas. Que demora escolher a tirinha? Então, põe a boleia e selecionar um, vai ficar mais demorado. Então, às vezes eu compreendo e meio, eu separo. Quando a tirinha já é um cenário, uma coisa meio pronta, cara, não sei se não está pronta. Então, é uma coisa rápida. As vezes demora assim aqui. Eu exporto pra TNG, eu trago ela pra diminuir, cubri, e a parte do encurtador eu ainda não otimizei. Uma coisa bem ruim. É bem na mão. Mas, pra fazer a tirinha é rápido. O demorado é quando eu tenho que desenhar uma coisa diferente. Eu vim pensar como que eu desenho isso. Se eu tava vim pra desenhar um terno no Chef, eu fiquei procurando um terno no... Eu fui pro começo e saquei como que eu desenhei a um terno no Chef aí. Tá beleza. Vai fazer uma coisa ou não é só? Vai. Mais? Não. Ah tá. Alguém? Lá. Ah tá. Beleza. Lá não tá. Que oficina é amanhã. Inclusive, no FISP, no ano passado, eu vi uma experiência legal que eu consegui desenhar o vídeo do lado pessoal ao B. Eu não tenho nenhuma reservada, mas... Talvez amanhã eu tenha que valer o barulho com isso aí. Tipo, juntar o pessoal lá que quiser ver. É decepcionante, mas... Interessante. Mas é rico? Mais uma pergunta depois. Beleza. Manda aí. Você se inspira em alguma outra vlogger que trabalha com isso também? Que interina? Então, a minha inspiração principal foi o FISP de suporte. A minha vantagem hoje é que essa lista de e-mails com sugestão não é minha inspiração básica. Mas... Mas eu peguei a ideia dele. Dando que o FISP fazia isso mesmo, né? Eu já pensei em fazer uma coisa desse tipo de xkcd, que eu coloquei pra frente, pra trás e tal, naquele estilo. Eu criei um link pra tinha randômica, que eu não coloquei o botão no site ainda, que eu nem vou dar. Mas... Acaba sendo um pouquinho de tudo, mas... Eu tô aproveitando o hotel do FISP e suporte o seguinte antes. É de antes. Beleza. Pode aproveitar. Parabéns pelo FISP. Valeu. Como você falou que recebe muitos e-mails, queria saber qual a questão é mais recorrente para que você recebe. Tá. Boa pergunta. Uh, tem uma história que eu sempre ignoro. Então não mandem, por favor. E já viram a tirinha dos ratinhos que um rato vai assaltar o outro? Vocês já viram? Vou contar a história pra vocês Eu recebo muitas pessoas daquela tirinha dizendo que a história é real Mas já saiu há muito tempo e não é real O cara chega pra assaltar o outro na tirinha dos ratinhos Fala, ó, ou o dinheiro ou a vida Aí o outro fala, não, mas eu sou programador Tá, isso aí Isso aí que eu não tenho nem dinheiro e nem vida Isso aí eu resumo direto E aí o povo bota como história é real E eu falo, não, isso aí não vou publicar Direto também as pessoas mandam Que tiveram problema com o cliente Aí na verdade era só apertar um lock E aí ativava os botões Mas não tá funcionando nada Era só apertar um lock E tem uma outra que é bem comum Então lembra Mas eu tenho exemplos que tem um lugar que eu separei assim as mais comuns Tudo bem Eu já ia fazer isso aí Ah tá, eu vou, a gente já pergunta já vai rapidinho, beleza? Como surgiu a ideia do Michel Teló? Aquela do Michel Teló Eu não lembro qual foi a situação Mas Tá todo mundo falando da música E aí eu tava conversando lá Eu vi um pessoal do trabalho falando e tal E aí eu lembrei do THP Do 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 Getch Do �� play Cara, tem tudo a ver Aí eu comecei a Se eu te pego Aí eu자 Aí eu voltei o Do Good Getch Aí Aí começa a sair Aí eu falei Já que eu saí Foi mais vezes isso. Aí comecei a tentar pegar o máximo que eu podia no PHP. E aí, o assim você me mata, eu vou ter aquele sai do PHP. Até teve gente falando, pô, mas aí não vai ver que está até o final. Eu falei, ah, melhor. Tudo bem. Foi. Um monte de gente fazendo código diferente e infelicente. Eu disse que eu só paguei mal. Tem um monte de código diferente. Até teve um cara que eu botei lá na atualização no código. E o cara veio falar comigo que mandou o código que saiu por vir e ele tinha mandado naquele dia pra mim. Aí ele falou, poxa, eu sou o meu código e ele não falou nada. Eu falei, pô, não tinha visto, foi lá. Mas aí era em outra linguagem, tinha umas lógicas diferentes e tal, pelo menos isso. Aí é o que eu botei lá junto. E aí, perguntei. Vamos lá, enquanto ninguém vai parar, a gente aproveita. E aí, peraí, peraí. Só pra informar que o pessoal piscina amanhã às duas e meia, pergunto. Tá. E sexta-feira vai ter o piscina de skate, às duas e meia. Ah, legal. E às oito e meia, eu preciso de vinte. Legal. Sim. Eu falei assim, só tem hora de perguntas. Meu mesmo. Perguntei. 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 Oi, André. Oi. Leonardo, meu nome. Perguntei. Primeiro, parabéns pelo site. Valeu. Um dos que eu me inspiro, eu comecei um site, agora merece uma tirinha, bota.com.br. Só que a ideia não é pegar o nicho do programador, é mais uma zoeira com notícias que estão saindo aí com tirinha. Legal. E aí, eu queria voltar lá naquele tema que você falou sobre a rentabilidade do site. Eu queria saber de onde vem a maior parte, se é a licença, se você tem alguma agência ligada a você que dá essa publicidade, como é que é? Tá. Vamos pensar. Hoje em dia, eu acho que vocês têm rendido bem. Eu acho que é quem tem rendido mais agora. Ah, o ano passado eu fechei uma parceria com Pode Sonhar. Eu acho que, talvez vocês tenham visto. Eu publicava um texto lá no blog deles, do Pode Sonhar. Atirem o texto. No site eu botava só atirem comigo, né? Foi uma... Foi uma porta legal, que rendeu bastante. No momento eu não estou com nenhuma agência, não. São mais publicações aleatórias. Mas, quem me diga bastante foi de 100, e os submarinos estão entrando no dinheiro legal também. Não, eu não vou falar aí. Não, eu não vou falar aí. Vai sair dele. Pergunta ou não? Valeu. Pergunta? Tá. Segura aí, vou liberar para ele. Só ele aqui primeiro. Eu queria saber qual é a sua relação com os outros, outras pessoas que não assistam as trilhas. Outros sites que não assistiam. Qual é a sua relação com eles? Tá. Ó. Fala a verdade, gente. Eu não conheço pessoalmente. O único que eu conheço pessoalmente é o cara do... Ah, vamos fazer as trilhas de Piadas Sem Graça, mas eu acho que ele parou. Piadas do Cardozinho, não sei se ia ver. É lá de Marigato. É engraçado, se pô. Ele explorou o disco de Piadas Sem Graça. O cara que faz Piadas Sem Graça. Então, achar o Cardozinho, o Blogsboy... Não é? Alguma coisa de mim. Eu vim lá no meu site. Mas, recebo bastante contato com o André Farias do Vídeo do Esporte. Com o Zé, do Guilherme do Zé. Com o Kiko do Talca Show. Com o Sapo Brothers. Algumas pessoas assistem mais pela internet mesmo. Então... Não conheço pessoalmente. Ah... A maior contato foi no esporte, porque tem parecido com isso aí. O Talca Show é o cara que faz o português. E também... A gente conversa bastante, não? Mas é mais que uma internet. Eu sou um cara bem atuado. Eu não estou acompanhando muito assim. Realmente. Mas eu sempre no Twitter. Eu vi alguma coisa no lado dele. Tenho acompanhado bem. E o... Um cara que tem ajudado bastante também. Ajudou bastante no começo. É o Humor da Terra. Inclusive o Jabrazinho. O Humor da Terra, ele fez um site para divulgar. Pessoas que fazem tirinhas. Ele não faz tirinhas. Então assim... Lá no site dele tem bastante experiência. E se alguém de vocês tem tirinhas ou alguma coisa assim. Entra o contato lá para publicar que ele... Bota de uma boa. Lá no site. Oi. Oi. Boa noite. Seu nome? Iggson. É o seguinte. A comunidade software livre. Ela prega muito ganhar dinheiro com software livre. Então... Você se considera um exemplo disso? Cara... Eu uso software livre e ganho dinheiro. Então assim... Tipo... Tanto nas tirinhas, quanto no meu trabalho, eu uso software livre. E... Eu tenho vivido com isso. Então assim... Tipo... Dá para ganhar dinheiro com software livre. Ou... Se eu não me engano, foi o Matt Doggy que falou uma vez que eu achei bem bacana. Eu acho que foi ele. E só tem uma forma de ganhar dinheiro com software livre. Trabalhando. Então assim... Tipo... É o que eu tenho tentado fazer. Ah... Trabalhar com software livre e ganhar dinheiro com isso. Eu não tenho ganhado dinheiro assim... Desenvolvendo softwares livres. Não é o que tenho feito. Porque eu trabalho para uma empresa. Certo? Na verdade eu trabalho na universidade. E a gente faz programas internos. Para coisas internas. Certo? Mas as ferramentas que a gente usa são em software livre. Então... Ah... Mas tudo isso. Joia. Aqui. Tem que ficar com a gente perdida ainda, não tem? Queria. Boa noite. Boa noite. Parabéns pelo site. Valeu. Queria saber se você já teve algum problema com o Inchef. Depois que ele descobriu que a você fazia com outro programador. Que é um coração de baixo que você já não voou assim. Entendi. 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 Não. Direto... Problema direto eu nunca tive não. Mas tem que fazer uma história engraçada. É que... Eu trabalhava numa empresa numa Stouter House. Quando eu comecei o site. E aí... Aquele negócio que eu comecei... Eu falei... Não vou falar pra ninguém. Passou um tempo que eu comecei a falar com meus colegas de trabalho. Então ó... Não fala pra ninguém. Não espalha a notícia. Mas eu faço e tal. E foi. Foi aquela coisa. Aí um dia... Chefe chamou o cara de trabalhar comigo pra conversar. Aqui... Toma né. Beleza. Aí o cara voltou. Aí... Ele me falou o que era. A gente não fez isso. Aí meu chefe me chamou pra conversar. Aí ele falou me explicar. Ó... Aconteceu uma situação de chat aqui. E tal. O seu colega de trabalho. Colocou uma tirinha no Facebook. Falando... Contou o nome da empresa. E... Falou. Olha o que acontece com a empresa. E... E aí o cliente viu. E entrou em contato com a gente. Perguntei aqui o que esses programadores estão fazendo aqui. E... 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 E tal. Da hora que ele falou isso no livro. Ele não faz ideia ainda que o site chegou. Ele reclamou só porque tinha esse link na empresa. Mas não. Beleza. Pode fechar que isso é um espaço. Aí ele falou. Não. Porque a gente sabe que você usou Twitter. Então cuidado com o sucesso. E não. Não se eu ponho em nome da empresa e tal. Até... Uma dica pra vocês. Eu... Eu... Deixei o link na empresa lá e botar no Twitter. Antes que o site insistir. E aí. E aí, tipo, eu não vejo problema de usar o Twitter no trabalho. E aí, quando o meu chefe tentava ver que eu estava no Twitter, eu falava, nossa, cara, olha isso aqui. O cara acabou de soltar. Conheço o Piste lá das NaWeb. Olha o que Piste lá das NaWeb soltou aqui, a gente pode aproveitar isso, então o sistema está tudo e tal. Olha o que coisa que ele soltou aqui, não é, vamos aproveitar. Eu review o Twitter como ferramenta de trabalho. Então, é uma dica boa. Usem o ferramenta de trabalho. E aí, ele liberou para usar. E aí, um, dois meses depois que eu fui chegar para ele, ele falou, deixa eu contar, eu esqueci. Eu vou fazer. Aí ele falou, ó, o site é meu, eu faço, mas a tirinha não tem nada a ver aqui com a empresa, não tem nome, nem nada e tal. Aí ele cargou aquela cara assim e tal. Aí eu falei, não, mas o site está bem legal, está diminuindo tanto de acesso, enfim. Aí ele falou, pô, cara, não é bom propaganda não, só lá. Legal. Aí na hora ele ia para o de básica, não, não é, não é, não é, não é, não é. Mesmo estilo. Ah, é, o de básica eu tenho conversado com a gente. Beleza. André. Peraí. Aqui. Ah, é cara secão. Ó, esse cara é o Cristiano, uma vez eu confiei ele para dar uma palestra lá em Maingá. Ah, ele não deixou ninguém almoçar, ele falou umas três horas assim. Tá, beleza, vai, tá, beleza. Não, fica aí. Nerd, cuidador do mundo, amor de Deus. Agora, vida de programador e mesmo assim fui sufrido. E aí, como é que mora? Tá, me perguntaram uma coisa parecida hoje, tipo, você conhece as piadas nerds? Se não conhecem, conhecem. Ele fez uma pergunta assim, ah, o que você acha, você acha que 20 giga, velocidade aqui, é um bom anticoncepcional? Eu falei, ó, depende muito do caso. Depende de quem manda em casa. Por que dependendo de quem manda em casa, ela vai para ela se sair do computador e beleza. Então, a história é a seguinte, é. Apesar de tudo, eu sempre, sempre, sempre eu vivia família. Então, se eu tiver que trabalhar, se eu tiver que fazer alguma coisa, mas tiver que envolver a família, eu quero a família primeiro. Às vezes eu largo o site, largo as tirinhas, largo tudo, e não ficar resolvendo alguma coisa, né? Porque a família é a primeira. Então, cara, não tem coisa melhor que chegar e poder brincar com seu filho, poder fazer arte. E, 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 meu filho tem um grande problema que ele gosta muito de computador, uns dois anos e meio. Então, tem que falar, não, não faz essa vida. Não, eu vou ficar do meu, se não for. O problema foi a roupinha do seu filho. Nossa, agora, tudo é essa. Eu, eu tinha bordado, você fez isso pra mim, do mundo, então eu tinha uma ódio. E aí, eu falei, meu irmão, vamos fazer uma roupinha aqui, de bolezinha e tal, quando ele foi nascer, né? A gente fez, antes dele nascer, a gente fez uma roupinha do bolo. E aí, minha esposa, minha esposa é muito difícil. Se vocês não encontrarem uma mulher assim, não, cara, gente, por favor. Não vale a pena, minha esposa não vale a pena. Não, minha esposa é casada. Não, minha esposa é velha.